Na tentativa de buscar um estilo único, as modificações corporais são cada vez mais comuns. De piercings e tatuagens, aqueles que a gente já conhece, até chifres e bifurcações. Para entender melhor esse assunto, a gente convidou o Daniel Rodrigo, que é um modificador corporal que já fez mais de mil bifurcações de língua. Seja bem-vindo! Muito obrigado! Obrigado por abrir essa porta para a gente falar um pouco sobre a modificação corporal. Isso é muito importante para a comunidade e para as pessoas que amam a modificação corporal, tendo essa porta de conversa. Você fez a modificação do André Sorak, que foi um assunto que repercutiu bastante nas redes sociais. E eu queria entender primeiro, para a gente deixar claro e você provar seu primeiro ponto. Há quanto tempo você atua nessa área e quais são as suas qualificações? O que te faz um bom modificador corporal? Porque eu sei que no meio da tatuagem o Tio Dan é referência. Eu entrei no universo da modificação corporal em 2013 para frente, que foi quando eu me considero profissional na área, foi quando eu me dediquei a estudar a categoria das procurações e entrar mesmo no universo do PIS. E a modificação corporal foi a partir de 2014, 2013, 2014 e me ato assim, foi quando eu descobri a modificação corporal. O meu contato com a modificação corporal foi muito parecido com o que as pessoas têm hoje. Meu primeiro contato foi numa revista de tatuagem que tinha nos estúdios de tatu, aquelas revistas onde as pessoas conseguiam olhar os trabalhos dos tatuadores de fora. E ali eu tive o meu primeiro contato com a modificação corporal. Eu consegui ver tudo o que tinha dentro daquela revista. E aquilo desperta o interesse da curiosidade de tentar entender, de ver da cultura da modificação corporal, porque a modificação, igual eu sempre falo para as pessoas, a modificação é de uma tribo. Essa tribo nossa é aquela tribo que já fazia o procedimento há muitos anos atrás. Já existe muitos relatos de atos de furgar a língua, de implantes, há muito tempo atrás. Hoje a gente vem adaptando, treinando e estudando em cima de tudo o que a gente faz. Eu falo que eu fiz na área da saúde, mas eu me preocupo mais em dizer que a modificação tem a sua própria, o seu próprio estudo, a sua própria teoria, o seu próprio resultado. Porque na área que às vezes as pessoas cobram, falam, mas você não se foi bom e médico, fez isso, fez aquilo. É a nossa teoria, é a nossa cultura. A gente sabe muito bem o que a gente faz porque a gente aprende em cima de resultados que a gente tem. São milhares de pessoas, não só eu, mas outros modificadores, com os resultados maravilhosos, né? E as pessoas às vezes questionam como a gente conseguiu chegar nesse resultado. Uma falta é essa porta aqui, essa porta de conversa, né? E que as pessoas abrem o coração também para poder escutar o que era a modificação corporal, o lado do modificador. O que ele precisa estudar, a gente precisa estudar muito mais, né? Muito mais do que você sempre imagina, né? Gente, eu até vi nos comentários do procedimento da Andressa, a galera falando sobre risco, cara. Aquilo ali, para mim, é muito importante. Por quê? O risco do procedimento é o risco que me trouxe ao estudo, né? Então, o medo do risco do procedimento também é meu. Eu também tenho medo. Eu falo para todo mundo todos os dias. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa no procedimento, mas o medo me faz estudar cada vez mais e aprender cada vez mais com o nosso resultado. Sim. Você disse que tem... Você acabou de dizer agora que tem medo de acontecer alguma coisa durante o procedimento. Já aconteceu em algum procedimento que você fez alguma coisa? Já deu um pouco errado? E eu também queria saber se você acha que falta alguma política ali na área da saúde para se criar uma regulamentação, assim, para os modificadores corporais? Ou você acha que não precisa porque é outra cultura? Então, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum procedimento que deu problema, né? Eu falo para... Eu tenho um... Eu tenho um livro de controle, né? De todos os falhos que eu faço. E eu nunca precisei colocar nenhum problema nesse livro, né? Nesse livro de edificação de meio. Por que eu falo para você que nunca a gente deu um problema? E eu acho estranho como a sociedade reage quando a galera fala sobre a modificação. Eles acham que tem um monte de vídeo, mas a gente não tem, por exemplo, esse tipo de problema. Não tem. Se você... Se a galera fizer uma estatística dos procedimentos ruins, vão ver que é muito pequeno. A porcentagem é muito baixa de problemas com a modificação da língua, por exemplo, né? A modificação corporal da língua e as outras modificações corporais. Então, é um índice baixo, um índice que, às vezes, as pessoas colocam lá no alto por não conhecer o processo. Então, as pessoas não sabem o que acontece durante o procedimento, não sabem o que a gente faz, não sabem qual é a situação da modificação, né? E acabam colocando como se fosse um risco grande de uma coisa que não existe, que não tem isso na nossa comunidade. Sobre a sua pergunta da política sobre a área da saúde, eu acho que deveria, sim, ter alguma coisa que ajudasse a modificação. Não na questão de criticar, não na questão de criminalizar, não na questão de apontar o dedo, porque eu acho que a questão criminalizar, com medo, etc. Do nosso processo, do fazer a modificação corporal, não é só da área da saúde. É uma questão fiel, é uma questão cultural, é uma questão muito maior do que a gente imagina, né? Eu falei para o meu filho esses dias, eu falei, filho, quando você desenvolver o seu pensamento de entender as coisas, que as pessoas te mostrarem a imagem do diabo, por exemplo, vou ir direto ao assunto mesmo, te mostrar uma imagem assim, eles vão te mostrar uma pessoa com os olhos feitos, com chifre, com a ingotada, não sei o que, não sei o que lá. E você é uma criança que vem crescendo nesse universo, conhecendo todas as pessoas que passam aqui, que são nossos amigos, que fazem parte do nosso ciclo de amizade, você sabe que essas pessoas não é nada disso. Ele falou, pai, tudo bem, eu entendo completamente. Então, já é uma questão que já é implantada na cabeça das pessoas há muitos anos, que a modificação é algo estranho, a modificação é algo ruim, a modificação é uma coisa forte do padrão, né? Então, eu creio, eu sei muito bem, eu creio que a área da saúde não se preocupa com a questão da modificação patronal, mas ela vai existir, seja até 2077, ela vai existir para sempre. A modificação está dentro das pessoas, né? Tem outras modificações que são legalizadas, que estão aí no mercado, e elas trazem muito mais problemas que a nossa, por exemplo. E você acha que vocês sofrem algum tipo de preconceito da sociedade por isso? que talvez ela realmente não seja legalizada, não seja bem vista, porque é uma coisa diferente? Foi o que eu acabei de dizer para você. Eu acho que vem da questão social mesmo, né? Mas você acha que preconceito é a palavra? É, o preconceito vem implantado na cabeça das pessoas há muitos anos, né? Eu faço uma pergunta para você. Quando você viu a primeira vez a modificação, qual foi o primeiro pensamento que você teve? Entendeu? Às vezes isso é o que eu falo para a galera. Para para pensar. Quando você viu a primeira vez, qual foi o primeiro pensamento que você teve? Ou qual foi a primeira coisa que você associou à modificação corporal? Mas a modificação corporal extrema, como as pessoas dizem, né? É a mesma coisa como qualquer modificação corporal legalizada, por exemplo. As pessoas vão sempre buscar mudar o corpo para se sentir bem. E é isso que a gente faz o dia todo. A partir do momento que você pinta o cabelo, que você tira a sua sobrancelha, a partir do momento que você se preocupa em estar bem para encarar a sociedade, né? Você vai sair na rua, você vai ver as pessoas. Então, isso tudo é uma... Eu falo que nós somos uma célula em constante modificação, né? Porque a gente tem que se adaptar em tudo o que acontece do lado de fora, externo, dessa célula que vive eu aqui. Que sou eu, na verdade, né? Eu preciso me adaptar para fora de tudo. E sempre vai existir coisas para contaminar essa minha célula. Eu preciso evoluir na minha célula também. Então, a modificação é exatamente isso. É essa evolução da célula. A gente foi aprendendo com os atos, com as modificações, com os problemas que teve também. Com certeza teve problemas com outras pessoas. Graças a Deus, a gente teve outros problemas que fez o aprendizado. Isso aconteceu com tudo, né? Com a área da estética também, que sofreu muito preconceito. E hoje é uma questão... Hoje a gente vê muito mais... Cresceu muito grande. Ficou muito maior a área da estética, na verdade, né? Sofreu por isso. Acho que todas as profissões que são legalizadas hoje passaram por todo esse processo de preconceito sobre o que a gente fala. E só foi reconhecida quando abriu a porta para as pessoas entenderem o que é. Então, acho que o que falta para tudo é as pessoas abrirem a porta para escutar o lado da modificação. Falar, meu, o que você faz? O que você faz para que você consegue ter um bom resultado? Porque se fosse tão ruim assim, a gente teria óbitos na modificação. A gente teria muito mais coisas na modificação corporal que nunca aconteceu. Compreende? Nunca aconteceu. Eu não consigo encontrar nada. Eu estou nesse... Há muitos anos. E eu não consigo encontrar nada. A gente conhece todas as pessoas e não acontece nada. Tipo, o controle que a gente processa. Isso é uma coisa que falta... As pessoas abrirem o coração para nós, na verdade. Então, agora, falando sobre a bifurcação em si, me explica um pouco, então, como é feito esse procedimento. O procedimento da bifurcação... Eu tenho um estudo das anatomias. Um estudo que eu comecei essa teoria há muitos anos atrás, observando o que eu encontrava dentro. Então, a gente tinha... Eu tenho o estudo de como é a língua por dentro e tudo. Coisas que a gente consegue encontrar em livros, etc. Então, ali, a partir desse momento, eu comecei a observar o que acontecia. Então, eu tinha resultados diferentes em cada anatomia. Então, eu tenho uma anatomia, por exemplo, que é aquela anatomia que eu considero a anatomia número um, que eu tenho o resultado muito mais... O resultado que a pessoa que está querendo ter na modificação procura, né? Porque eu falo o resultado que a pessoa procura. Porque, às vezes, a pessoa acha que é muito que ela vai cortar a língua e vai ter o resultado igual ela viu de uma outra pessoa famosa. E não é assim. Cada pessoa tem o seu resultado. Cada anatomia tem o seu resultado. Então, hoje eu tenho um catalogado de diferenças de anatomia. Eu tenho cinco diferenças, né? E entre essas cinco diferenças, eu consigo determinar qual vai ser o melhor resultado. Eu falo, você tem a anatomia número um, por exemplo, você vai ter uma língua onde as pontas são mais fininhas, vai ter uma movimentação maior entre as pontas, você tem uma anatomia anulada, você tem uma língua que pode ser considerada como uma língua presa. Esse processo é diferente do processo da anatomia número um e o resultado é diferente de um outro. Então, a gente tem um estudo mesmo, uma base em cima de tudo que a gente faz, de todos os resultados, de tudo que eu uso durante o processo para obter um bom resultado. E os cuidados pós-cirúrgicos, eles têm que ser redobrados, né? Como que funciona? Tipo, depois de feita a cirurgia, quanto tempo ela demora e quais são os cuidados? Os nossos cuidados, hoje a gente conseguiu criar uma forma de cuidar legal, tem um pré-requisito para o cliente, tem uma questão de saúde, saúde mental, as coisas que pode alimentar e as coisas que não pode comer durante o processo de regeneração, exatamente porque a gente já entendeu como direcionar o melhor cuidado mesmo, baseando em todos os resultados. Eu tenho 1.082 línguas cortadas e durante essas 1.082 línguas cortadas eu aprendi muito com esse processo. Quando a gente fala em língua, a galera fica muito preocupada com o paladar. Então, depois que a gente bifurca a língua, como fica o nosso paladar? O paladar é uma coisa que muda um pouco, vou falar para si, eu vou falar que não é praticamente uma mentira, ele muda bastante o paladar, porque agora o centro da língua vai desenvolver uma própria sensibilidade, e aquele centro é um novo centro, é um novo espaço, ele vai desenvolver uma nova sensibilidade. Mas isso varia muito de acordo com a anatomia, tem anatomia que desenvolve uma sensibilidade muito maior, e tem anatomias que não desenvolvem uma sensibilidade tão grande. Então, vai desenvolver aquela sensibilidade baixa, mas não é uma sensibilidade nossa, que vai mudar para a minha vida, eu vou sentir todos os sabores diferentes. Isso é praticamente impossível. Entendi. E outra coisa também que envolve muito a língua é a fala. É preciso fazer um curso de ir no fonoaudiólogo, fazer um curso para melhorar a dicção, para você aprender a viver com a sua nova língua, ou não é necessário? É meio que um movimento natural. Hoje também existe treino para isso, né? Eu falei, a gente vem evoluindo a modificação, vem adaptando cada vez mais. Então, existe treino para isso, para você poder conseguir movimentar depois do sétimo dia, né? Quando não existe mais a estrutura, a galera volta a falar muito mais rápido, mas varia também do resultado da sua anatomia, né? Se de repente tem um procedimento que a anatomia facilita ao voltar a falar, a pessoa vai voltar a falar mais rápido. Se eu tenho um procedimento que dificulta ao voltar a falar, a pessoa vai demorar um pouco mais, 20, 30 dias, para se adaptar novamente a falar. Mas, graças a Deus, ninguém nunca teve consequências de não conseguir voltar a falar normalmente depois do período de regeneração. E quanto custa um procedimento mais ou menos de bifurcação? Nossa, essa é uma pergunta que eu sempre tenho dificuldade de responder, porque cada um tem o seu valor específico, né? Nós temos hoje aqui no Brasil mais de 50 pessoas mandando, tem muitas, tem muito mais pessoas de fora, tem muitos modificadores, né? E, às vezes, eles não mostram a cara aqui no grupo de peseio, né? Sobre isso, mas cada um determina o seu valor. Não existe um valor específico, assim, de... para fazer o processo, né? Eu creio que eu tenho um valor um pouco mais alto, porque eu estudo isso daqui a pouco. Um dia eu mostro esse tratamento de redes sociais, né? Sem se esconder de nada, eu posto todos os resultados, eu falo sobre o procedimento, eu gosto muito de conversar sobre o procedimento, porque eu sempre que... Eu falo sempre para as pessoas que é quando eu abro, quando as pessoas abrem a porta para eu falar sobre o procedimento, eu acho que as pessoas conseguem quebrar um pouco do preconceito que tem, né? da modificação corporal. Então, eu gosto de explicar, eu passo a explicação para todo mundo, todo mundo que chega aqui recebe uma explicação, inclusive, eu entendo no Instagram, uma explicação que eu fiz para apenas uma pessoa que veio. Eu passo toda a explicação para todo mundo, falo sobre o procedimento, como vai ser os resultados, quais são os seus perigos, quais são as coisas que... Qual é o resultado que eu vou ter naquela anatomia, para a galera. Então, hoje eu tenho um valor, acho que um pouco mais alto entre os modificadores por toda essa experiência que eu carrego aqui. Entendi. Então, se tem tantos profissionais no mercado, qual a importância de buscar um profissional de fato qualificado para fazer o procedimento? E mais, como eu entendo e como eu sei que esse profissional é qualificado? Bom, eu acho que toda vez que as pessoas me procuram sobre a modificação corporal, eu sempre me direciono para os meus conteúdos. Tem um canal do YouTube onde eu colocava todos os conteúdos, hoje eu sou um pouco mais distante do canal, exatamente porque eu saturei um pouco também de falar com as pessoas sobre o conteúdo, exatamente porque a gente sempre teve medo da repressão, da opressão das coisas, sobre o falar do conteúdo aberto. eu tive muito medo por muito tempo de falar sobre o conteúdo aberto nas redes sociais e senti toda aquela pressão da comunidade, da sociedade, dos modificadores, etc. Mas eu sempre direciono as pessoas aos meus conteúdos. Eu tenho meus conteúdos na internet, no Instagram, eu tenho meus conteúdos no YouTube, eu tenho texto de cuidado. eu acho que a pessoa quando ela vai procurar o profissional em conta dele, ela precisa encontrar tudo isso, uma pessoa que faça o total com segurança. Eu garanto totalmente os meus procedimentos. Então, como eu garanto os meus procedimentos, eu não tenho medo de falar sobre o conteúdo. Eu gosto de falar sobre aquilo que eu faço e os conteúdos estão aí para todo mundo pesquisar, encontrar e ler e chegar até mim. Boa! A gente conversou com o Mauro Fernandes, que foi uma pessoa que fez o procedimento com você há cerca de 10 anos, mais ou menos. Nessa fase, já fazia quanto tempo que você fazia bifurcações? Ele foi uma das primeiras pessoas que eu fiz a bifurcação, eu falo que foi uma das pessoas que acreditou na modificação no início disso aqui. Ele foi a minha língua de número 23, tem todas as as filmas anotadas, de todo mundo, e como foi bem no início, eu acho que foi uma pessoa que acreditou muito na modificação, confiou no trabalho do modificador. Nessa época, já existia toda a explicação, toda a direção que a pessoa que vai receber a modificação corporal tem que ter para poder receber aquela modificação corporal. Então, eu agradeço muito ele por ter confiado e ter acreditado na modificação. E se não fosse as pessoas do início, hoje a modificação não seria tão segura quanto é hoje. massa. E quais outros tipos de modificações você também faz? Eu faço todas as modificações do corpo. Não tenho problema em fazer nenhum. Eu gosto de fazer todas. A partir do momento que a pessoa entende sobre como ela vai receber essa modificação corporal, porque a gente não fala só a questão de modificação, eu sou muito chato na questão de saúde, eu sou muito chato na questão psicológico bem para receber a modificação corporal e se ela não vai trazer nenhum problema, se for algo que eu vou ter dificuldade para controlar. Isso é uma coisa que eu falo bastante para as pessoas que gostam da modificação. Eu gosto de modificação que eu consigo controlar o resultado, se eu tenho uma modificação que eu não consigo controlar esse resultado, eu tenho mais chance de ter problema. Então, se é para ter problemas assim, eu não preciso não perder, eu preciso controlar o resultado. Então, toda modificação que eu consigo controlar o resultado e dar ao cliente um bom resultado, é essa modificação que eu faço. Arrasou. E no começo da entrevista, você falou sobre a conversa que você teve com o seu filho. Então, se eu te perguntar o que é bonito para você, o que você me responde? O que é bonito, eu acho que a natureza é bonita nessa vida, eu e os meus filhos não temos essa visão das coisas, esse julgar de tudo. Acho que esse tempo todo que a gente trabalha com pessoas de diversos mundos, diversos universos, eu falo que as pessoas, cada pessoa vem de um universo diferente, eles vivem no seu universo diferente. Então, a gente lidar com muitas pessoas, com pessoas que, de repente, é de um setor e é outro e é outro e as pessoas estão buscando a modificação corporal. Então, de tanto conhecer as pessoas, eu acho que esse sentido julgar, crítico, nós não existe mais. Acho que tudo lindo. Arrasou. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que você acha que é importante acrescentar? acrescentar? Pô, eu queria só acrescentar umas coisas, assim, na questão do julgamento das pessoas sobre a modificação corporal mesmo. Eu queria que você, que as pessoas que fazem o julgamento entendam totalmente, como eu falei no começo lá. Eu sei que as pessoas têm medo do resultado, eu também tenho medo do resultado e o medo do resultado me fez estudar e buscar e tentar entender todos os resultados que a gente tem. Mas, se um dia quiser abrir o coração para poder escutar o lado da modificação, eu estou aberto para isso, para bater esse papo, para conversar, para tentar explicar tudo a respeito da modificação corporal como eu faço nos últimos canais e nas minhas divulgações. Você acha, então, que falta mais visibilidade para isso, né? Falta coração aberto. Visibilidade tem bastante, só que a visibilidade que a gente tem é a visibilidade preconceituosa das pessoas que se criticam, que apontam o dedo, que acham que é estranho, que pode ser padrão. Eu acho que falta coração aberto para escutar o nosso lado também e deixar de apontar tanto o dedo, criticar tanto, escutar um pouco mais do lado da modificação e do propósito que a pessoa modificada tem. Arrasou. Muito obrigada pela entrevista. Espero que a repercussão te ajude a repercutir o trabalho e mostrar como ele é feito. E obrigada mesmo. Muito obrigado a você por abrir essa porta de conversa sobre a modificação corporal. Eu acho que dessa visibilidade que teve do procedimento da Andressa. Eu acho que a gente consegue falar um pouco mais sobre o nosso lado. A modificação é linda demais. Estou aí felizes com seus resultados. Isso, para mim, é a coisa que eu mais valorizo nesse lugar. Se você gostou dessa entrevista, fique de olho nas redes sociais do Band Entreten bem no site bandi.com.br. Ah, e não esqueça de deixar seu like e fazer aquele comentário, né?